Eu trago apenas, assim, três números entre tantos números para não começarmos o dia mal, né? São 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 40 milhões com algum tipo de insuficiência alimentar, de alguma forma não tem as três refeições no dia. Mais ou menos 43 a 45% dos nossos jovens não têm proficiência em matemática, em leitura e, se não me engano, em ciências. No Brasil, faltam muitas coisas, mas, essencialmente, e já vai de muito tempo, falta planejamento nas suas ações. O PPA vai ser a porta de entrada, o pontapé inicial para a LDO do ano que vem. Ele vai ter diretrizes com programas e ações que o Brasil quer. Música Legenda Adriana Zanotto